Radamunds Lost Comics entrou aqui no servidor chinês e nesse vídeo a gente vai verificar o que que nós temos de novidades, né, com o lançamento do Radamunds aqui, apresentar pra vocês os eventos e também a gente vai dar aquele all-in de poucas gemas que é o que a gente consegue aqui no servidor chinês. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ney Kisang Seawake, então bora lá. Então inicialmente temos aqui o banner dele, tá, chegou aí com alguns dias de atrasado, veio com ele também o evento da sua skin, a skin flip, que ele veio, eu acredito que esse evento da skin flip possa ser replicado no servidor global, então quando lançarem o Radamunds, lógico que nós vamos lançar também a skin dele de Samurai War, Shinsu, não sei, né, uma skin que eu gosto bastante. Vamos conferir aqui como que tá a skin dele no game, verificar também os bônus, então vamos lá, tá muito estilosa essa skin, eu gostei, vamos lá, lembra um pouquinho o Saga Maligno e tal, tem aquele alto-falante na cara dele, então é uma skin de base 15 também, cara, nossa, é uma skin sim, que é muito importante aí pegar pra quem quer subir aí o pavilhão e vai, aqui é o que, é esse enganamento, é roubo de vida? Esqueci o que que é isso, acho que é roubo de vida, se eu não me engano, aquele estátua, sangramento, deve ser roubo de vida, então é uma skin bem interessante aí pra se pegar, mas obviamente deve chegar pay to win e algum dia chega free to play aí pra gente, não tenho expectativa que chegue esse ano, mas é isso aí que acontece. Vamos lá, vamos comprar aqui no mercado, deixa eu ver se eu já comprei aqui no mercado as minhas gemas, já comprei as minhas gemas, eu não tenho muitas gemas, mas antes a gente vai conferir aqui uns eventos que não vieram muita coisa, lembrando que eu já fiz o vídeo apresentando a sua versão 2.0, o que que eu achei dele, obviamente ele recebeu 4 buffs, tá melhor, mas está, não entendeu a minha expectativa que eu tinha, igual eu trouxe pra vocês no vídeo de segunda-feira, então pra quem não viu esse vídeo, apresentando as gameplays dele 2.0, vou deixar nos cards, tá? E aí, nesse fim de semana, deve sair o vídeo também dele, nos duelos relativos, se eu encontrar, beleza galera? Hoje à tarde, eu vou fazer live, a live do Miro Divino, que eu despertei, vai ser uma live mais curta, que eu precisarei encerrar a live, que eu vou sair hoje à tarde, depois das 3 horas, então vai ser a live de 2 às 3, 1 hora, jogando com o Miro Divino aí, pra eu fazer uns comentários pra vocês também, do Miro Divino, que talvez seja o vídeo de hoje à noite, mas bora lá, então é o skin flip dele, vamos ver se eu vou ter a honra de pegar aqui a primeira, a segunda vez, a skin flip na minha vida, pra quem não sabe, eu peguei a Seraphine na primeira vez, tanto na conta do chinês, quanto no global, vamos ver se vai dar certo, interessante, diamante aqui é muito bom também, eu nunca vi essa recompensa no global, inclusive, né, 888 diamantes, então temos aqui, eventinho de missões extras diárias, né, aqui a roda da importuna, aqui a roda duas vezes, vamos rodar, pra ver se a gente pega alguma coisa boa aqui, ó, pegamos, ó, pegamos um fragmento dele, incrível, então temos o gato de flores, né, que deve, acho que deve vir semana que vem aí pra gente, temos umas missões extras do Kiki aqui, ah, não, isso aqui é a restituição do Death Toe, tá, é, e é isso, temos aqui, temos aqui o, o aura do mundo dos mortos, né, que tem no global também, temos aqui a restituição do chinês, que é diferente aqui do global, atual, e temos aqui também o evento dele do modo história, né, masmorra do Radamantes, vamos conferir como que tá essa masmorra do Radamantes aqui, verificar se eles não spoilers de algum novo personagem, né, obviamente, eu não manjo da história do Radamantes, do anime, eu fiz algumas leituras aleatórias, né, sobre o Radamantes, mas não acompanhei, né, só acompanhei o anime, e ele não aparece no anime, então o Valentine tá lá também, o Valentine parcerão dele, o Valentine, por estar aqui com a sua skin da série clássica, né, que a gente já tem no jogo, talvez não teremos um Valentine 2.0 aí no jogo, né, todos os classe A que aparecem no Lost Canvas, parece que eles não vão ser refeitos, tá, porque até mesmo é classe A e... né, até se a gente não quer saber de... de classe A. Ó, ele elimina ali o Valentine, ou não sei se ele elimina, eu não sei o que que ele fez ali, ó, eu acho que aqui, se não me engano, ele segue a história... Olha, ele tá sem asa, cara, nossa, ele sem asa ficou estiloso pra caramba, hein, já pensou numa skin do Radamantes sem asa? O que que vocês acham? Aquelas skins bem baratas que se fazia, mas eu gostei da skin do Radamantes sem asas. Vou até ver se eu pego essa imagem aqui e lascar a asa dele, ocupa bastante espaço nas capas de vídeo. Vamos lá, se eu não me engano, isso aqui é depois do... da Seraphina, né, que o Radamantes, ele vai lá tentar, né, com a Pandora, ressuscitar a Seraphina, pedir apoio pra você, eu não lembro, alguma coisa dessa vibe, e aí o Cardia, né, arrebenta ele, que é o vídeo do Card, da apresentação que nós temos no jogo, o Cardia lá travessando o coração dele. Que, inclusive, aparece o faraó depois, faz lá a balança do coração pra ver se ele resiste, pra ver se ele merece viver, alguma coisa assim. E aí ele sobrevive com o sangue divino. Ah, o Valentine, se eu não me engano, se alguém pode me corrigir, eu acho que, tipo assim, o Radamantes dá muita moral pra Pandora, e o Valentine, tipo, ah, sei lá, cara, se acabar, você fica escutando essa mulher aí, seu gado. Aí o Valentine, o Radamantes, por ser gado, não gostou do Valentine, e elimina ele. Com golpe, não vem, cara, ele poderia ter esse golpe aqui, hein. Quem sabe eles podem utilizar esse golpe aí no CR do Radamantes. Tipo assim, ele tirou os 12 ataques, no alvo principal ele solta esse laser e rebenta todo mundo. Arrebenta não, rebenta aquele alvo principal com dano extra. O que vocês acham? Não que o Radamantes, ele precisa de um CR, eu, pra falar a verdade, eu gostei da versão final dele. Em game, é impressionante que ele tenha 100 asas, talvez eu possa ter um skin 100 asas, hein. Então, beleza, eu vou pular aqui a luta. Ok, terminamos a luta. O Valentine faleceu flutuando, né, que ele tem asas, ele flutua, né. E assim, vocês vão ficar viajando nele? Ah, beleza. É, o texto em português, né, a gente vê aí no global, ou tá, o texto aí pra quem tiver paciência de ficar traduzindo texto pro texto. Cara, mas que eu gostei dessa PNG aqui do Radamantes sem asas, eu gostei, viu. Gostaria de saber aí, o que vocês acham do Radamantes sem asas? Logicamente, ele vai ficar menos imponente, né, porque asas deixa aí os personagens imponentes, mas a vida segue. Então, essa aí é a história do Radamantes, ainda não tem a parte do... Não sei se ele ali já foi ressuscitado, né, pelo Alon e tal. Enfim, então vamos ver aqui a apresentação dele final também. Eu já tinha até postado no Nen Lives, né, um dia antes. Aqui ele começa com a versão... É, antiga dele. Aí o faraó faz lá pra ver se ele merece viver alguma coisa assim. Tchanan, né, ele não gastou energia, então passou. Aí ele é Valoi para o Radamantes aí, o que que ele faz? Ele muda a armadura e tira o capacete. E fica com ele na mão. Muito estiloso. Então, eu estou exatamente aqui com 79 geminhas. Expectativa que não venha nada, mas se vir um Shura, eu já estou feliz com um Shura. Vamos colocar aqui 80 pra ver. Vou ter 4 gemas de restituição. Né, porque eu vou ter a restituição das 3 diárias. Então, vamos lá. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa nova aí pra mim, então, hein, galera. Me deseje de sorte. Eu quero personagem novo. Eu gostaria muito do Thanatos. Então, hoje eu não tenho o Thanatos aqui. Cansado de comprar ele toda semana pra fazer as missões no automático. Aqui eu só faço missões no automático. Vamos lá. Vamos aqui no... É, tem asa, né. Esse bicho aqui é o Yoga, né, o Yoga. Então, ok. Já foi ali. Ó. Money Gold. Muito bom. Eu já tenho Money Gold na conta. Né, então... Não foi uma adição, assim... Me surpreendeu. Sabe o que eu gostaria? Que eu não tenha até hoje? Yoga Dourado. É, até hoje o Yoga Dourado não tem. E tem aqueles que nunca vêm em banner, né. É o Kannon. É... Se eu não me engano, Shuro Sapuri. Comandante Pandora. Esses personagens, eles nunca vêm em banner. Então, vamos compartilhar nada. Deixa eu já pegar aqui a minha restituição. Porque aí já não preciso sair dessa tela também. Então, vamos lá. Onde que é a restituição aqui do radar? Dá muito lag aqui. Me incomoda esses lags do servidor chinês? Você clica na tela e não aparece. Ó, então... Já peguei mais uma geminha aqui. Ah, que que é isso? Deu o inventário cheio? Ó, tem mais umas geminhas aqui também, ó. Tá, beleza. Depois eu vou pegar as outras lá, então. Só uma gema a mais? Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Vamos ver se vai vir um Radamantes. Obviamente, se sair o Radamantes aqui, eu paro de dar os tiros, né? Senão, a gente vai dar o all-in de poucas gemas até pegar o Radamantes. E comenta aí como é que tá o hype seu do Radamantes. Vocês curtiram? Não curtiram? Vocês acham que deveria fazer o... Refazer, né? Os classe A do Lost Kambas? Né? O Valentine que a gente vai ter. Né? Teremos aí... Sei lá. Igual apareceu ali no modo story. Teremos o... O faraó. Você acha que não? Melhor... Refazerem... O faraó é S. Né? Tem isso também. Refazer os classe A. Eles literalmente só lançarem personagens novos mesmo. Tem uma versão 2.0 de classe A. Poxa, é doce a ouro, cara. Doce a ouro é muito sacanagem. Vamos... Maior variedade aí de personagens. Mas assim... O classe A já tem uma certa preguiça, né? Porque eles fazem os classe A maior paia. Embora até hoje estou doido pra pegar o Verônica, né? E o Verônica até hoje, nem no chinês, ele tá na pool. Isso aí é um complicador. Isso aí é um complicador. Porque eu queria fazer uma live aí, testando, né? Algumas builds com o Verônica, eu brincar. Pô, tá vendo? Até que é um desfragamento bacana, hein? Então agora essa aqui já fechou, já fechou. Essa aqui é a 80. Vamos pegar mais 4 geminhas. Tá, essa aqui eu não quero não. Deixa eu ver se tem 4 geminhas aqui. Beleza, 4 gemas. Então vamos fechar aqui nas novas finais. Na hora da mãe, eu não tô muito hypado em pegar ele também. Por isso que eu nem... Piaça, aquele diamante. Porque até mais 150 gemas também não ia pegar o Radamantes. Então em 89 gemas, eu consegui 3 S. Tá com um número de S legal. 2 Saori e 1 Manigold. E esse aí, então, foi a atualização do Radamantes. A minha sorte para pegar ele também. Comenta aí o que vocês acharam dos eventos do seu Modestory também. E a gente se vê, então, no próximo vídeo ou na live, hein? Não esqueça, a live do Miro Divino hoje, de duas às três. Pra quem não puder participar, vocês estão ligados? A live vai ficar gravada lá no canal de lives. O link na descrição é o canal de lives. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho